Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, ou boa noite, boa noite, mais um Talkinização para vocês. Hoje, gente, com dois super convidados que já participaram do Talkinização antes, voltaram aqui para a gente falar de um assunto muito importante, muito relevante para o mercado, as regras e o funcionamento da autoregulação para o mercado de tokens, que foi proposto agora pela AB Cripto. Rita Cassolato, diretora de compliance da LIC e o Bernardo Surur, presidente da AB Cripto, estão aqui com a gente hoje. Muito, muito, muito obrigada por aceitarem esse convite e participar novamente do Talkinização. Prazer enorme, Clávia. A gente está aqui novamente, junto à LIC, junto ao Bernardo, representando a associação e a gente poder trazer mais conhecimento e falar um pouco mais desse tema que é importantíssimo, acho que para toda a nossa comunidade, para todo mundo. Flávia, queria agradecer, obrigado, tinha o espaço mais uma vez. Rita, prazer estar aqui também contigo. Vamos lá para um bate-papo, vamos conversar sobre a autoregulação, isso é a importância. Vamos lá. Eu até encontrei o Bernardo no evento e falei, ó, tem um podcast para você participar, e vamos falar sobre esse assunto. E Bernardo, eu queria aproveitar e perguntar para você, para quem não conhece a AB Cripto, queria que você explicasse o que é, qual que é o papel no mercado de cripto economia no Brasil. Vamos lá, a AB Cripto é uma associação, então é uma junção de vários players no mercado, de várias empresas que atuam no mercado, possuem planos para atuar no mercado de alguma forma. O principal papel da associação é juntar todos esses players e terem conversas, estabelecer padrões, processos, enfim, em camadas onde a empresa não consegue atuar sozinha, normalmente para ações sistêmicas, né, ações grandes como autorregulação, ações grandes como atividade regulatória, ações entre cooperação, entre membros, entre players. Então essa é a função da AB Cripto, né. A AB Cripto, hoje nós temos 52 players hoje, dos mais diversos segmentos, temos tokenizadoras como a Lik, temos bancos, temos exchanges, temos prestadores de serviço, tanto nacionais quanto internacionais, uma característica nossa da AB Cripto é estarmos juntos nessa discussão e unir, de fato, todo o mercado em prol de discussões saudáveis e que realmente tragam diferença para o nosso mercado e ajude a contribuir para a organização e desenvolvimento do setor brasileiro como um todo. Então, hoje, a AB Cripto é uma associação, como eu falei, de empresas, né, as pessoas físicas que trabalham ou que estão na associação, que estão relacionadas a essas empresas e é elas que lideram as discussões dentro de cada um dos temas, inclusive aqui, autorregulação, muito bem representada aqui pela nossa coordenadora do nosso comitê, a Rita. Então, é um prazer estar aqui e estender um pouco das conversas que nós temos, né, lá dentro da associação para todo o mercado, inclusive em ações como essas de comunicação, podcast, eventos, em tudo, tudo relacionado ao tema. Para fechar, né, acho que uma grande questão que envolve, né, falar assim, poxa, mas a AB Cripto, ela é uma empresa, o que ela é? É uma associação, por definição, é uma associação sem fins lucrativos. Então, todo o trabalho que nós fazemos é em prol, realmente, de um desenvolvimento, é em prol de uma ação maior que vai contribuir para todos, não somente empresas, mas trazendo aqui também segurança para quem quer investir, segurança para quem quer entrar, enfim, nós promovemos esse espaço, esse diálogo e ações para que isso possa resultar e ações práticas no Brasil. É um trabalho muito importante até para quem quer entrar no mercado, quer saber se uma empresa é confiável ou não. Então, através da AB Cripto, você consegue ter noção, né, de empresas sérias aí que estão no mercado. Isso é muito legal. E é até por isso, né, que é um dos motivos que a Lick está aí junto com vocês, a Lick, né, que é uma das principais empresas aí envolvida no movimento de tokenização. E, Rita, eu queria perguntar para você como que você vê, né, como o assunto hoje é autorregulação, falar de tokenização, como que você vê a evolução da tokenização no Brasil nesses últimos anos? O que eu vejo, Flávio, acho que assim, isso é muito engraçado. Há três anos, quando eu comecei nesse mercado, quando a gente falava de token, a gente lembrava do token ainda do banco, né, aquele tokenzinho que a gente, né, tinha como chaveiro de banco. Então, acho que a evolução, ela vem acontecendo a cada dia, né, ela vem acontecendo, acho que a gente está numa trilha, principalmente quando a gente olha, né, de três anos para cá, que é onde eu estou nesse mercado, tudo que vem sendo discutido. E a Lick, ela traz isso, né, como pioneira dessa inovação, de sempre estar nessas rodas de educação, principalmente, acho que é levando esse conhecimento, levando todo esse tino do que é a tokenização, como que a gente pode fazer diferente, o que ela traz de melhoria para esse mercado, né, então acho que esse é um ponto principal. E principalmente quando a gente olha grandes players, até através da própria associação a gente consegue ter esse cheiro, né, essa coisa diferente, porque a gente vê grandes players entrando na associação e discutindo a tokenização. Esse tema indo para grandes instituições bancárias, onde você tem tesouraria discutindo como que vai fazer processo de custódia, de liquidação, principalmente olhando, né, blockchain, como que eu trago blockchain para as empresas tradicionais. Então, cada vez mais a gente trazendo essa discussão, a gente vê o quanto que a gente está evoluindo, né, e contribuindo, acho que, para todo esse processo de inovação. Eu acho que quando a gente olha a associação, mercado e esses grandes players entrando nessa discussão e toda a cadeia, né, estando envolvida, a gente vê o quanto esse processo e esse mundo novo, ele já está, e a gente já está caminhando com ele. Acho que é um processo que a gente está no caminho mesmo. Não, é um mercado que vem evoluindo muito, né, eu lembro quando eu comecei também a olhar mais para a parte de tokenização, que eu era muito cripto, cripto, aí fazia meio que uma bagunça na minha cabeça, daí depois eu comecei a entender melhor, ver as possibilidades, né, que a tokenização traz aí para o mundo real. Inclusive, teve uma das notícias, que até a gente colocou no nosso resumo, né, de setembro, que fala aí que mais de 50% dos bancos mundiais estão olhando para a tokenização, porque realmente a tokenização faz muito sentido, né, traz muitos benefícios e vai, enfim, trazer diversos benefícios para a economia mundial. Então, não tem como a gente negar isso. E até por isso que eu acho que a Bcrypto também resolveu olhar para essa questão de autorregulação, porque precisa disso, né, a gente precisa trazer aí clareza, né, para o mercado. E eu queria saber de você, Bernardo, o que motivou realmente a Bcrypto criar esse código de autorregulação para a tokenização? Quais são os principais objetivos desse documento? As regras abordadas? Quando a gente olha, e aí eu gostaria de trazer a necessidade para poder falar da parte mais técnica, né? Quando nós falamos, e o seu dado está perfeitamente correto, Flávio, quando a gente está falando de mercado de tokenização, ele é um mercado que hoje o mundo todo discute. Hoje o mundo todo vê essa grande oportunidade. Existe um estudo, se eu não me engano, não sei se ele foi atualizado ou não, mas se eu não me engano o número é que ele diz que até 2030, daqui a cinco anos, basicamente, 30% de todo o PIB mundial ele vai ser tokenizado. É uma ação que você percebe muito claramente, tanto até por grandes stakeholders nacionais, como o presidente do Banco Central falando da economia tokenizada, presidente da CVM falando sobre tokenização da economia. Então você percebe que a gente não está vivendo algo atípico apenas Brasil, né? A gente percebe uma tendência mundial. Mas quando a gente olha tokenização em específico, eu acho que aqui já fazendo o link com a autorregulação para explicar a sua necessidade, a gente observa um mercado, que mercados emergentes, que mercados em desenvolvimento, que não possuem ainda um mercado de capitais tão pujante, tão forte quanto outros mercados, como por exemplo o mercado americano, você observa que existe uma grande possibilidade de usar a tokenização como acesso ao mercado de capitais tradicional. Só que o mercado de capitais tradicional, em especial brasileiro, ele foi constituído sobre uma regra, sobre uma visão em específico de várias crises econômicas, de vários atentados contra o próprio mercado. Então ele constituiu uma proteção do qual hoje existe pouco espaço, vamos colocar assim, para que se inove tanto. Então quando a gente observa o mercado de tokenização, ele é uma ferramenta. Existe uma possibilidade de usar isso como ferramenta para a gente começar a rediscutir essas regras e trazer o mercado de capitais mais inclusivo. Mas a gente vive em um hiato ainda sobre processos de regulação. Como regular? Qual forma regular? Como construir? Nós estamos nessa discussão atualmente, né? Então nós temos ali o posicionamento ano passado da CVM, olhando ali o ofício número 4, ofício número 6, para ser mais exato, da qual regulamenta, vamos colocar assim, parte do processo de tokenização e aos poucos esse novo tema é introduzido aqui ao mercado nacional e cada vez com mais adeptos. Então cada vez mais nós temos um mercado que mais conecta, por meio da tecnologia, pessoas a ativos e as situações que antes ela não tinha esse acesso por N fatores. Então quando nós observamos o processo da autorregulação, nós entendemos que é o espaço exato para a gente começar a construir uma ação, uma política ainda privada, aplicável aqui aos nossos players, daqui da Bcrypto, mas que começasse a construir essa ponte em trazer segurança para o investidor, em trazer regras específicas para as empresas em específico a tokenização. No passado nós já fizemos isso, fizemos com a autorregulação de conduta e de prevenção ao lavagem de dinheiro, que foi muito bem sucedida, e agora nós pretendemos utilizar o mesmo conceito para também o mercado de tokenização. Então a ideia da autorregulação de tokenização é contribuir para que as empresas estruturem suas políticas internas, suas regras, seus processos, seus controles, a fim de garantir e trazer mais segurança, mais transparência e mais segurança para quem quer investir em tokenização, de todas as pontas. Estamos falando de investidores, de pessoas, estamos falando de investidores institucionais que queiram abraçar a tokenização ainda mais, estamos falando das empresas, dos agentes de tokenização, como a LIC, que querem trazer esse mercado mais adiante, que querem utilizar, que seja um mercado mais democrático. Então em princípios, e aí Rita, por favor, eu acho que é importante a gente fazer esse toque de bola, quando a gente olha tecnicamente os nossos assuntos da autorregulação, tentou abranger esses temas, trazendo ali a segurança, se vamos dizer assim, para o mercado de uma forma geral. E é importante, porque a gente está muito no meio, então a gente está acostumada a falar de tokenização, para a gente já é algo muito natural, mas para muita gente não é. Então querendo ou não, é um mercado que está ainda relativamente no início, então tem segurança de investidor, tem muita gente querendo entender melhor, então é uma questão extremamente importante a ser abordada para trazer segurança para todas as partes, de fato. Rita, você quer comentar alguma coisa em relação a isso? Acho que vale a pena complementar aqui o que o Bê falou, eu, quando iniciei na LIC, principalmente saindo do mundo tradicional, quando você chega, a primeira coisa que você quer, o que nos regula? Não temos nada ainda, então assim, o que me norteou, quando a gente começou a entender o assunto, foi a autorregulação da Bcrypto, que a gente tinha já de PLD, então assim, isso dá um conforto e traz um caminho a seguir, eu acho que esse caminho a seguir, ele é super importante, e pelo menos com as diretrizes, é sempre um documento, isso a gente reforça, na Bcrypto, do que a gente já falou, é um documento vivo, porque a gente está no mercado em construção, mas ele te dá um norte, ele sabe quais são os meus desafios, então acho que isso é super importante, e a gente conseguiu passar por toda a documentação, trazendo todos os pontos necessários para ter essa visibilidade, então acho que só para complementar aí o que o Bernardo falou. E qual que é o que você vê, assim, do papel da autorregulação em mercados em crescimento, como de tokens, de criptoativos, como que você acredita que isso contribui realmente para a confiança dos investidores, por exemplo? Basicamente, Flávia, é isso, quando a gente começa a autorregulação, às vezes ela já traz um direcionamento, ela já traz as normas, ela já consegue estabelecer algumas diretrizes, antes mesmo da regulação em si sair, então acho que isso é super importante, foi o que aconteceu com o cripto, e aí a gente tem aí a história da BeCripto que nos apoiou muito nisso, e a todas as casas que estão hoje aqui, mas a tokenização é a mesma coisa, então é um produto novo que a gente conseguiu aí trazer toda essa segurança, trilhar os pontos principais, e isso, esse conforto ele traz, porque o investidor, principalmente quando a gente fala de tokenização, que é algo mais tangível, eu acho que é algo mais, educacionalmente falando, eu consigo fazer, remeter um pouco mais para o mundo tradicional, porque eu utilizo a tecnologia por trás, meu suporte é blockchain, mas eu consigo, é mais tangível, quando eu falo isso para o investidor tradicional, eu acho que isso é muito positivo, e aí com isso, eu trago essa segurança, esse conforto, porque ele começa a fazer os deparas dele, ele começa a entender, já tem uma autorregulação, essa casa que eu quero fazer o investimento, já é associada, segue a autorregulação, tem o andamento em PLD, em compliance, então tem uma governança por trás, e eu acho que é isso que traz a credibilidade para o setor, traz esse caminho a seguir, eu acho que esse é o papel fundamental, para outros pontos, Flávia, quando a gente fala principalmente, esse ambiente seguro, de governança, de prevenção a fraudes, tanto para o cliente, quanto para a empresa como um todo, então eu acho que esse ambiente seguro, faz com que realmente, a gente consiga trilhar o mercado em potencial, acho que esse é o papel principal aí, da autorregulação. Ajuda ainda mais o crescimento do mercado, né? Sim, ainda mais. Eu acho que tem um ponto, que é muito importante a gente ressaltar, do Brasil já foi, já foi utilizado, e é muito utilizado a autorregulação, por diversos setores, e no Brasil, nós temos uma, a aplicabilidade da autorregulação, é extremamente eficiente, não só, não é eu falando da bicripto, mas eu estou olhando outros mercados, né? Então, o uso da autorregulação, ela é amplamente utilizada, pelo mercado financeiro, e ela foi um dos grandes responsáveis, pelo desenvolvimento saudável, do setor. Eu acho que, quando a gente observa, a construção de regras, é muito difícil, a gente conseguir, colocar na mesma balança, segurança, né? Colocar na mesma balança, a necessidade de trazer um produto e serviço melhor para o consumidor, a gente conseguir colocar na balança a inovação, ao mesmo tempo que a gente mantém uma estrutura de regras adequadas. Então, é muito difícil criar essa balança. E ali, quando a gente, normalmente, a gente delega essa função, né? Ou passa para algum órgão fazer essa adequação, naturalmente, estruturas autorregulatórias, elas tendem a ser, equilibrar mais facilmente essa balança. E aí, nós não estamos falando da ausência de um regulador, não. Hoje, no Brasil, nós temos estruturas de autorregulação que são apoiadas por reguladores. Então, isso demonstra como é eficiente todos os processos de autorregulação. E é um pouco com essa visão que a gente tem em relação ao mercado cripto nacional e específico a tokenização, com essa autorregulação que a gente tem oportunidade. A oportunidade é realmente colocar todos nessa balança, criando uma régua adequada que posteriormente inclusive pode ser material de observação dos próprios reguladores. E, Bernardo, quais as mudanças essa autorregulação da Bcrypto ela traz para o mercado de tokens? Como que isso acaba afetando as grandes instituições financeiras, as empresas emergentes? Como funciona? Perfeito, né? Ali, né, Rita, eu acho que a gente tem uma autorregulação que foi muito bem construída e capitaneada pelo Comitê de Autorregulação da Bcrypto, né? Foi um processo construtivo que envolveu mais de 60 pessoas, né? Nesse processo entre debates, enfim, foram extensos debates, foram extensas reuniões para chegar a esse ponto. E o que nós temos é um material bem equilibrado. Em termos de equilibrado, além dessa questão que a gente envolve, que eu falei, inovação, segurança, disponibilização de produtos e serviços, existe uma outra questão a ser colocada nessa balança também, que é em relação ao uso da tecnologia e suas características, que isso aqui é primordial para o setor de tokenização brasileira, e também o porte das empresas. Ter um processo e uma segurança adequada ao seu porte, ele é fundamental para o desenvolvimento da própria empresa. Imagina se nós requeríssemos aqui, de alguma forma, uma estrutura que fosse comparada a uma tokenizadora, uma estrutura comparada, por exemplo, a uma estrutura de uma corretora de valores mobiliários. Seria onerosamente excessivo. Então, dentro desse conjunto de regras, a gente conseguiu equilibrar, tanto para a startup, quanto a pequena, média empresa, quanto a grande empresa. Então, ele traz um conjunto de regras que, como a Rita colocou, não significam que serão imutáveis, ao contrário, é um setor de evolução, é uma prática em evolução, então, nós tendemos a ter evoluções nela, complementariedade, mas hoje, vamos dizer assim, ele resolve, ou ele traz clareza, ou traz requerimentos, ou melhor, também, transparência para os pontos que mais doem no mercado. Então, por exemplo, quando a gente fala, poxa, para o investidor, o que eu devo comunicar para o investidor? Para quem quer fazer uma ação, quem quer disponibilizar uma tokenização, quais são as informações que eu tenho que disponibilizar? Então, a autorregulação traz esse ponto, traz a disponibilização de uso de informação, a disponibilização de recursos relacionados a ativos, traz os recursos relacionados a uma oferta pública, uma oferta privada, enfim, ele traz todos os critérios que ajudam as empresas a se estabelecerem de forma, inclusive, até padronizada, o que, do lado do investidor, é muito melhor. Quando você tem todas as estruturas padronizadas, o investidor consegue escolher melhor, ele consegue escolher ali em relação, inclusive, ao que ele quer para ele. E aí, eu acredito que isso também ajuda a mais empresas adotarem a tokenização, a entrarem no mercado. Eu queria saber de você, Rita, qual é a tua opinião? Você realmente também acredita que essa autorregulação pode servir de estímulo para que a gente veja mais empresas adotando a tokenização? Sim, acho que aqui acaba sendo até uma conversa fluida que eu e o Bernardo vai se conectando aqui, porque a maneira que a gente construiu toda a autorregulação, ela traz com que essa segurança ela vá tanto para as empresas que queiram adotar esse processo quanto para os clientes, para os investidores. Então, ela ficou uma documentação viva, clara, objetiva e traz essa segurança num formato estruturado. Acho que um ponto que até o Bernardo não colocou, mas que eu achei interessantíssimo, traz o glossário. Quando a gente volta para esse mundo de tecnologia, a gente se mistura muito blockchain, a questão de investimentos. Então, como que eu conecto isso? Então, isso também acho que é um ponto super bacana, que foi bem estruturado dentro da autorregulação. E quando a gente consegue deixar isso de uma forma clara, objetiva, a gente traz essa segurança para ambos os lados, para a gente poder, principalmente, essa atratividade, que eu acho que esse mercado de tokenização, que hoje a gente ouve falar, mas agora a gente está entendendo o que se é, se conectando a isso, as empresas trabalhando isso. Eu acho que uma frente bem bacana que vale a gente ressaltar é que o regulador, principalmente quando a gente fala de CVM, ela vem falando disso. Então, desde 2022, junto com os ofícios, então saiu 40, o 6, o 4, que nem o Bernardo comentou, e o que ela traz muito forte é a transparência e a segurança para o investidor. Então, foi isso que nos pautou, trazer essa segurança como as tokenizadoras, como os emissores. Então, a gente anda em todo esse processo dentro da autorregulação. como a gente consegue trazer isso para o investidor. E quando a gente traz isso de uma forma clara, a gente consegue realmente fazer com que os dois lados isso seja uma oportunidade, um atrativo para o mercado. Então, acho que esse é o ponto principal que a gente tem quando a gente fala nessa forma estruturada trazendo segurança e para os dois lados. Acho que tanto para o investidor quanto para as empresas que querem entrar em tokenização. E até vocês dois citaram, falaram algumas vezes sobre segurança, que é extremamente importante e com certeza isso é o que todo mundo busca, mais segurança ao entrar no mercado. E eu queria entender, Bernardo, como que vocês conseguem garantir que esse código de autorregulação seja robusto o suficiente, por exemplo, para proteger o mercado e ao mesmo tempo flexível também para se adaptar às evoluções tecnológicas e regulatórias. Perfeito. Quando a gente olha a história, a própria história da Bcrypto, e a gente olha até a primeira autorregulação que foi feita, ela foi feita ali em 2020, publicada em 2020, construída em 2019, publicada em 2020. Então, levou um tempo até você criar maturidade nessa autorregulação. Ela foi revisitada em 23, foi revista em diversos pontos nessa autorregulação e, olha, a gente está falando apenas de um código, um código de PLD e de previsão lavagem de dinheiro e de conduta. Em 2023, nós evoluímos essa autorregulação para um programa de certificação e ali, tendo, vindo até o próprio mercado, o que o mercado colocava. Ele falava assim, olha, eu já pratico autorregulação, eu já pratico ali todas as regras, já faço, faço parte da Bcrypto, já estou submetido, mas eu não tenho como mostrar isso para ninguém, porque é um código, é uma questão muito específica e estruturante. Gostaria que a Bcrypto, ela trouxesse mais isso à tona, então nós criamos um programa de certificação em 2023, que é um programa ativo, vamos colocar assim, onde a empresa se inscreve para ser 100% avaliada, então é uma exposição, lembrando que uma política, uma regra, ela é estabelecida e ela tem duas formas, a passiva e a ativa. A passiva é a avaliação de descumprimento, a ativa é a avaliação que você está cumprindo, ou seja, são formas diferentes de visualizar. Então nós criamos em 2023 o programa de certificação pela Bcrypto, essa autorregulação foi adaptada, evoluiu ainda mais para esse programa, continuou com sua atividade passiva, vamos colocar assim, mas passou a ser também uma atividade ativa. Quando nós olhamos aqui o programa, olhando a autorregulação de tokenização, ela vai seguir o mesmo caminho. Nós temos o compromisso de anualmente ter que revisitar, entender quando as regras continuam valendo, tendo a entender se o mercado houve mudanças ou não, afinal, como o Rita colocou, é um mercado em crescimento, então não dá para a gente congelar agora e falar, vai ser isso para todo o sempre. Então esse contínuo amadurecimento autorregulatório do caso, ele vai continuar existindo ao decorrer dos anos, sendo revisto, sendo aprimorado, naturalmente tende de forma documental a ficar cada vez mais espessa, esse documento cada vez com mais complexidade, e no ano de 2025, nós entendemos que vamos evoluir também o programa de certificação de empresas para incluir também a tokenização. Ou seja, a gente começa a ter, a gente começa a observar uma estrutura que ele vai se alimentando automaticamente conforme o tempo vai passando e conforme as novas necessidades vão aparecendo. Hoje, ele aborda todos os temas que deveria abordar? Olha, eu não diria que todos os temas, mas ele já aborda grande parte dos temas que trazem insegurança ao mercado. Então, é nesses pontos que a autorregulação começa a trabalhar, para a partir daí ela começar a evoluir gradativamente para cada um dos itens, para cada um dos aspectos. Então, quando a gente observa hoje, hoje nós temos um material muito bom, muito positivo, que ele já está valendo, ele já passa a valer aqui, em 2025 ele vai ser incluído no programa de certificação, no programa de selo, então isso vai trazer ainda mais segurança, também vão ter pontos revistos, serão pontos adicionados, enfim, temos um caminho que nós começamos a trilhar agora. E olhando aqui, do ponto de vista, poxa, mas qual que é o benefício de ter uma autorregulação só para a empresa seguir? Não, é que quando uma empresa segue os códigos de autorregulação, a Bcrypto, ela passa a ter também algum tipo de avaliação sobre esses temas. Então, seus próprios associados, eles também são avaliados sobre esses temas, sobre os mais diversos aspectos. Então, a gente tem uma estrutura da qual cuida justamente da gestão desse tema e continuidade desse tema. Rita, como que, por exemplo, na perspectiva de compliance, como que as empresas como a LIC, elas vão conseguir garantir, vão conseguir estar alinhadas com essas novas regras de autorregulação? Quando a gente fala principalmente, né, Flávia, de compliance, eu acho que é uma máxima que eu trago que é verdade, é fazer o negócio certo, do jeito certo, na hora certa, no momento certo, né, então isso, a autorregulação, ela só reforça o caminho, né, e o jeito certo de você fazer, né, então, assim, eu acho que esse é o ponto principal. Ele traz, ele mostra com que a gente tenha os controles adequados, o caminho que a gente tem que seguir, quais são as políticas internas que a gente precisa seguir, né, o treinamento para todos os colaboradores que são envolvidos nesse processo, a comunicação com o cliente, então, ele traz todo esse esse aparato para literalmente ser um braço e você conduzir de forma compliance, né, todo o produto dentro da tokenizadora, dentro da empresa, junto com o cliente, então, acho que é mais um caminho, né, o nosso conhecimento aqui e a trajetória de como a gente fazer do jeito certo também, e aí ele traz essa robustez, ele traz esse conhecimento, acho que é o padrão ético, né, e principalmente a gente ter essa comunicação aberta, como a gente já falou, é um documento vivo, que ele vai estar sempre em transformação e manter essa comunicação aberta, tanto com a associação, até com o órgão regulador, que vem se mostrando a cada dia mais próximo aqui da nossa tese, eu acho que isso é importantíssimo, esse caminho, esse fluxo de comunicação sempre alinhado e aberto, faz com que mais ainda a gente traga essa robustez para esse mercado, para esse produto. E vai evoluindo junto com o mercado, né? E Bernardo, como que o comitê de supervisão de condutas, ele vai funcionar, assim, na prática? Quais serão os critérios para conseguir monitorar essas empresas? Quais podem ser as penalidades? Vão ser as penalidades aí previstas, se tiver algum descumprimento? Tem penalidade? Tem, tem. Inclusive, é um ponto importante. Inclusive, eu acho que é importante a gente olhar do seguinte modo, não é que ele vai começar, ele já existe, né? O grande ponto é que nós vamos remodelá-lo para essas novas necessidades. Então, hoje, para todos entenderem, nós temos um comitê onde a gente discute os temas de autorregulação, nós temos uma... grupos de trabalho que discutem específico cada um dos temas dentro do comitê e hoje todo o processo de avaliação, enfim, já está e é previsto em nosso estatuto, inclusive penalidades sobre o descumprimento de regras da associação, né? Então, quando nós observamos hoje, né, o que eu acho que uma das grandes mudanças que trazem aí é justamente a separação e criação de um fórum específico. Então, na verdade, não é que nós vamos criar algo, é que nós vamos apenas empacotá-lo num outro fórum, faz parte do processo de evolução natural, que é o Comitê de Ética e Supervisão, elencado diretamente ao Conselho de Administração, ou seja, você observa aqui a governança completa e total, né, desse tema, aonde ele trata os temas voltado ali à supervisão de todos os participantes. Isso vem em processo evolutivo. Antes, esse processo ficava a critério inicialmente primeiro do próprio comitê, depois, por questões de própria governança, passou-se para o Conselho e agora ele terá uma estrutura própria apartada, pensando nesse formato, respondendo diretamente ao Conselho, sem responder para a camada executiva, assim permanecendo o acesso direto à autoadministração sobre o tema. Então, você observa que existe uma governança aqui bem robusta, bem estruturada, que vem sendo evoluída ao decorrer dos tempos. é quando a gente fala sobre aplicabilidade, se pode ter multa e qual que é, vamos dizer assim, a penalidade, existem os mais diversos tipos de penalidade previstas, tanto em programas quanto em estatuto. Então, quando nós observamos, por exemplo, o programa de selo, existe da possibilidade, tanto de aplicação de multas, quanto da aplicação de restrições, quanto a própria perda do selo. Então, você já tem um cenário que é garantido pelo próprio programa em si, olhando o programa de certificação de empresas. Quando a gente olha ao programa de autorregulação, que é superior, aí nós estamos falando desde aplicação de multas, desde aplicação, melhor, vamos começar das medidas restritivas. A aplicação de medidas restritivas relacionadas à empresa, a aplicação de multas, podendo até ter multas e expulsão. Então, a gente tem um cenário... Quais medidas restritivas, assim, um exemplo? Por exemplo, a ausência de participação em uma ação, suspensão momentânea da sua participação no próprio programa, até regularização, enfim, a gente tem vários critérios onde são estabelecidos. Em relação ao, vamos dizer, seu caso mais drástico, ele passa, inclusive, por multa e expulsão como previsto em nosso conselho, em nosso estatuto, desculpa. Então, nós temos penalidades de todos os tipos e de todas as formas aplicáveis conforme o caso. O que eu acho importante ressaltar é que essas penalidades, elas têm um cunho autorregulatório, portanto, privado. Não é uma força estatal que está aplicando uma multa ou aplicando algo, ou aplicando uma suspensão de negócio em específico da qual proíbe ou manda, ou, vamos dizer assim, ou cria algum tipo de restrição frente aos seus administradores como ordem de prisão, enfim, a associação, nenhuma associação no Brasil tem esse poder, mas somente esses controles prévios já são suficientes para você poder ajudar o mercado a se estabelecer em termos de padrões e regras. E traz mais segurança com certeza também. E a aceitação, Rita? Como está a aceitação dessas novas regras por parte das empresas que fazem parte do ecossistema da AB Cripto? Existe resistência, desafio de adoção? Como está essa situação? Porque a aceitação é muito positiva, Flávia. Quando a gente traz em todos esses quesitos, da gente ter uma autorregulação, a gente sabe qual caminho que a gente está seguindo, a gente tem ali o olhar do regulador, a gente tem a proteção, não só olhando o produto, as empresas, mas a gente tem, acho que um pilar principal é a proteção do investidor. Então, quando a gente tem esse pacote aqui, a aceitação é muito positiva. Porque hoje, quando um cliente vai investir em algum produto financeiro, em alguma corretora, a primeira coisa que ele olha é como que está esse mercado, como que é principalmente essa empresa, a questão ética do negócio. Então, acho que é isso que a gente está trazendo, não só para o produto, mas principalmente é quem segue, a gente está trilhando um caminho correto, caminho certo. E isso faz com que a aceitação seja só mais um processo, porque eu acho que é isso que está. Tokenização é algo que a gente tem falado bastante, agora a gente tem a autorregulação, as empresas, como eu falei, e isso está sendo vivido dentro das organizações, então isso acaba sendo essa chamada para esse algo novo, para esse produto de inovação. Então, acho que é um caminho certo que a gente está seguindo e a aceitação está vindo, sim, super positiva. Tende a ter o número de associados crescentes da Bcrypto, o trabalho que foi feito na autorregulação, que foram várias mãos, então, isso mostra o quanto a gente está querendo cooperar com o mercado e fazendo desse caminho para que realmente ele siga aí um trajeto bom e que atenda a todos. Inclusive, eu acho que tem um ponto que é importante ressaltar que muitas vezes a gente olha a aceitação e a aplicabilidade por parte dos membros, parte interna da Bcrypto, Leona, mas se esquece que muitas vezes se torna um grande referencial para quem está fora. Então, quando uma coisa muito comum que nós observamos, principalmente nas primeiras autorregulações, que eu falei de conduta, de prevenção de lavagem de dinheiro, foram várias empresas de consultoria, auditoria, enfim, adicionando essas regras em seus processos de dirigência. Ou seja, por mais que você comece a observar que a aplicabilidade dela no final do dia é superior, vamos dizer assim, à aplicabilidade apenas interna da Bcrypto. Ela começa a ser requerida por outras pessoas, por outras empresas, por outros mecanismos. Então, ela termina se tornando um referencial de mercado. Ela amplia a sua ação. Então, a empresa não estar na associação e não estar submetida a essa regra significa que ela não vai ser cobrada? Não, são coisas diferentes. Imagino que muitas vezes, por mais que a empresa não esteja, por mais que ela não diga que não quer seguir o código por algum motivo, e aqui a gente está falando de um ambiente fora da associação, ainda assim, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser confrontada em observar essas regras e entender em termos de prática. Então, isso, se você ver, traz segurança para todo mundo. Não apenas para quem está na Bcrypto, mas para todo mercado, para todo setor de uma forma geral. É, para o mercado e o setor, né? É, porque as empresas de fora vão ver o que as empresas de dentro estão fazendo e vão buscar seguir ali o que está sendo feito. E assim, Bernardo, vocês saíram na frente, né, de CVM, de Banco Central, a gente sabe que CVM e Banco Central estão olhando muito para a tokenização, estão muito abertos para a tokenização, para evoluir com o mercado, vocês conseguiram sair na frente deles para lançar, deles para lançar essas diretrizes aí para a tokenização de ativos do mundo real. Eu queria saber como que vocês enxergam, né, o diálogo com esses reguladores em um futuro ou o que está rolando agora com eles? A ideia, né, de atividade regulatória nesse final de ano, ela é fortíssima, né? Nós estamos falando aí, a CVM já lançou a primeira de várias consultas públicas aguardadas, a primeira dela, o Fácil, criando aí um mercado mais simplificado, inclusive até pelo nome, né, ficou até difícil trazer uma alta descrição, mas essa descrição realmente é mais adequada. Mas olhando o mercado cripto de forma geral, né, e aqui tokenização incluído, ainda vão existir mais ainda consultas públicas e atualizações regulatórias. Então, para esse ano, por exemplo, está previsto pelo menos duas consultas públicas da CVM, uma eu já falei, a outra, a intenção é que ainda saia ainda em breve, que traga regras ali voltadas à tokenização. Temos uma consulta pública do Banco Central esperado ali para o fim de outubro, então, da qual normatiza as empresas. temos uma mudança da regra da Receita Federal quanto, como é que as empresas devem reportar os seus ativos, né, frente à adequação em termos de framework internacional, então, temos essa mudança e temos ainda muitos pontos, né, na qual se discute em termos de projeto de lei, em termos de legislação, o que é que precisa mudar. Então, quando a gente observa o cenário, o cenário é o mais positivo possível. Eu não creio muito que a Bcrypto, e aí, Flávio, a gente tem a falar que a gente tem a sair na frente, eu não acho que aí existe uma concorrência. Normalmente, quando a gente fala, observa, saiu na frente, você observa uma concorrência, aqui não existe uma concorrência. O que eu entendo é que a Bcrypto, ela conseguiu trazer em momento anterior, vamos dizer assim, a todas essas discussões, um conjunto de regras da qual entenda que o mercado seja possível trabalhar. Então, esse conjunto de regras, ele pode ser avaliado e considerado pelos órgãos reguladores ou não. Ou seja, ele é sempre visto de uma forma complementar e indiferente do processo regulatório. O que a gente enxerga? Se nós tivermos regras de tokenização, tivermos regras que influenciam a autorregulação de alguma forma, o que nós temos na autorregulação nada mais quer que um detalhamento dessas regras. Ou seja, seu funcionamento prático. Ou seja, sair um pouco de regras mais gerais e abrangente, como tem que ser um órgão regulador, trazendo regras tão abrangentes para que possa ocupar ali o mercado e traz um detalhamento, a autorregulação trazendo um detalhamento maior do que se espera. Então, sempre a autorregulação, ela vai sempre trabalhar par e passo com a regulação, sempre um complementando o outro nessas questões. Então, sempre é um processo evolutivo. O bom de existir a autorregulação à frente da regulação, eu acho que aqui é um ponto que é importante, é que o mercado se prepara antes de existir uma regulação. E é nesse sentido, até uma colaboração ainda não é? É uma colaboração, é uma questão evolutiva. Assim, a regulação, ela se torna uma questão de evolução do próprio mercado e não apenas como um grande divisor de águas do mercado, ao contrário, ela se torna uma evolução contínua por parte do mercado e a autorregulação ela traz esse papel, traz essa ajuda para conectar o mercado e também o regulador. E é legal a gente ver o quanto o mercado vem crescendo, o quanto o CVM, Banco Central estão apoiando este mercado, porque a gente vê o quanto fora do país também, a gente vê bancos, grandes empresas, BlackRock, enfim, olhando para a tokenização, apostando em tokenização. Então, é um mercado que está crescendo cada vez mais. E eu queria saber, Rita, na tua opinião, como que o mercado de tokens aqui no Brasil pode se diferenciar globalmente com a implementação dessas diretrizes de autorregulação e como que isso pode ser até mesmo talvez um modelo a ser seguido para outros mercados ao redor do mundo? Eu acho que ele vai, acho que até trazendo um pouco disso do que, só pegar o gancho do governador, eu acho que ele traz principalmente esse equilíbrio, né, Flávia? E quando a gente fala da autorregulação, o que ela faz quando tem o regulador, quando tem outras entidades olhando e como que a gente pode crescer e abranger, né, acho que é o ponto principal. A gente já começa a se preparar antes e eu acho que isso que faz com que essa aceitação, ela seja algo mais linear, porque eu começo a me preparar antes, então meus desafios, eles vêm e eu consigo, eu começo a me preparar olhando todos os pontos, o que eu preciso seguir, quais são meus procedimentos, quais são os meus desafios internos, né, como empresa, para o mercado, para o cliente, qual é a aceitação do mercado, o olhar do mercado, então quando a regulação vem, que é um pouco o que o Bernardo falou, não é um divisor de águas, eu já estou no processo, né, então ele pode tornar algo leve ou não, e aí sim, quando eu olho lá para fora, eu vejo isso também, né, às vezes não é um veio e é isso daqui que eu tenho que aceitar, tenho que acatar, não, eu já estou num processo, né, e aí ele torna isso algo mais leve, então acho que hoje quando a gente olha Brasil, produto token agora, a gente falando em tokenização, eu acho que a gente está nesse caminho e aí eu acho que é esse olhar, o olhar de que a gente já está no caminho certo, né, a gente já está colaborando para que essa trilha, ela seja algo mais leve quando realmente a regulação, ela surgir como um todo. e estamos realmente no caminho certo. Queria deixar vocês à vontade para vocês complementarem talvez alguma coisa que eu não perguntei, que vocês queriam comentar sobre esse assunto e deixar um recado aí para os investidores, para empresas que estão olhando para a tokenização de ativos. É, eu tenho um ponto que eu acho importante a gente falar, Flávia, porque você não observa muito autorregulações no mundo, principalmente no mercado cripto. acredito eu e, enfim, nós já fizemos várias pesquisas que estamos falando da primeira autorregulação voltada à tokenização no Brasil. Então, a junção aqui de todas as regras, todos os entendimentos que poderiam ser aplicáveis realmente, que poderiam trazer eficiência, eficácia na aplicação dessas regras, poderiam trazer segurança, é por uma, por um ente, né, então é a primeira, é a primeira, é o primeiro passo que nós temos, né. Então, muitos outros países, né, têm de fato esse debruçado quanto regulações, quanto poder, né, estatal, como é que funcionaria para aplicações e nós do Brasil, mais uma vez, saímos à frente desse cenário. O Brasil tem um protagonismo no mercado internacional, principalmente quando a gente olha o mercado criptoeconômico como um todo, aqui o mercado de tokenização incluído, extremamente positivo, né, a gente tem uma, todos, né, fora, tem o mercado brasileiro como exemplo a ser seguido. Então, de fato, né, o que a gente tem na Europa, a gente tem uma discussão na Europa ainda muito embrionária, muito estruturante, com uma regulação que ainda se tem um debate muito específico e muito acalorado se como é que vai aplicar a lei da União Europeia, que é uma lei extensa, né, que é uma lei de difícil aplicação, que tentou abranger todos os itens possíveis. Nós, nos Estados Unidos, também temos um cenário muito polarizado quanto ao mercado criptoeconômico e no Brasil a gente consegue equilibrar, tá conseguindo equilibrar muito bem a discussão. A gente vem discutindo de uma forma, poxa, como é que eu posso trazer segurança? Poxa, como é que eu posso trazer mais desenvolvimento? Como é que eu posso trazer mais investimento? E todos esses cenários contribuem para que o Brasil seja pioneiro nessa discussão e assuma a liderança. Nenhum outro país do mundo tem discutido, por exemplo, iniciativas como o Real Digital, né, o DREC, como a gente vem discutindo no Brasil, com uma adoção tão forte, tão grande. Então a gente tem um cenário realmente completamente positivo, inclusive reconhecido internacionalmente. E aqui a autorregulação tem um papel muito importante, de continuar, de apresentar, de continuar trazendo a todos ali qual seria um conjunto de regra que pode ajudar o mercado a se desenvolver ainda mais. Então eu acho que isso é digno de reconhecimento para nós brasileiros, que eu acho que é uma coisa muito importante, que muitas vezes nós comparamos a outros mercados e a gente fala assim, poxa, o mercado brasileiro não tem um volume tão grande, né, como comparado ao americano ou países asiáticos. Eu acho que é questão de tempo, né, eu acho que é uma questão que em breve a gente vai solucionar, porque nós estamos criando dentro do país todo o perímetro necessário para que isso ocorra de uma forma saudável. Então o Brasil já é visto como uma, não talvez ainda uma potência, nesse sentido, mas é visto como uma candidata a ser uma potência, pelo menos dessa parte do hemisfério daqui, olhando para as Américas. Então eu acredito que a gente continua com esse trabalho, eu acredito que continua com essa visão, a visão trazer mais organização e desenvolvimento para o setor e eu gostaria de falar que eu estou muito feliz, muito contente com a evolução desse tema, principalmente aqui muito bem encabeçado e liderado, né, como a Rita liderou toda a construção desse tema que foi extremamente importante e que o engajamento de todos os associados tem compartilhando a mesma visão. Então eu acredito que a gente tem um cenário muito positivo e a gente está fazendo aqui porque nós temos pessoas maravilhosas que tem de fato encabeçado essa discussão como a nossa coordenadora, né, do nosso comitê de autorregulação, a Rita, que vem de fato trazendo essa discussão a todos e tem uma grande aceitação por parte do mercado, o que demonstra o nosso potencial. É legal ver essa abertura, né, para a gente ver o mercado evoluindo e realmente, né, Drex e tudo é a prova disso. Então a gente vai ver talvez mais a gente falar sobre tudo isso. Eu acho que um dos pontos, né, corroborando com o Bernardo, o brasileiro tem a mania de auto-sabotagem, né, mas eu acho que essa é a verdade, eu acho que a gente está entrando numa margem agora de competição, a gente está competitivo no mercado e aí eu acho que principalmente trazendo esse ponto agora da inovação, né, e a proteção do consumidor, do investidor, a gente consegue ir no caminho realmente do que a gente precisa agora, né, autorregulação de tokenização, acho que a gente fez um ótimo trabalho em parceria com todos os associados junto ali na Becrypto, que foi o nosso caminho, né, nosso pontapé ali inicial, acho que trazendo todas as experiências de todas as casas ali participantes, né, acho que esse foi o nosso grande desafio, né, poder principalmente colocar ali todas as diretrizes que a gente tem em um único documento e entender qual seria a melhor versão para o mercado neste momento, mas acho que é o caminho, a gente está no caminho certo, no caminho correto, com o olhar do regulador, com o apoio da Becrypto, junto com os associados e acho que é isso que acaba atraindo, né, os investidores, esse olhar, o olhar do cenário competitivo, principalmente internacional, aí, eu acho que esse é um dos pontos principais para a gente, acho que a gente está no caminho, Flávio, eu saio desse trabalho muito feliz, acho que é um trabalho que é vivo, extremamente vivo, a gente tem muita coisa ainda para fazer pelo mercado, para fazer pela tokenização em si, principalmente essa parte de educação, cada vez mais trazendo esse mercado para todos os investidores e aproximando, né, a questão da inovação com esse investidor e mostrando para ele que não é um bicho de sete cabeças, né, a gente fala de inovação, fala de tecnologia, mas a gente não é um bicho de sete cabeças, né, claro, acho que esse é um dos pontos principais aí do seu papel, do papel da LIC, do Descomplique, que eu acho que é uma ferramenta que a gente tem hoje dentro da LIC, que é sensacional, acho que para todos os investidores ou para quem quer ter esse conhecimento, né, de tokenização, do mundo de ativos virtuais, então acho que a gente está no caminho certo e a gente está competitivo para o cenário global. é a junção desses trabalhos, né, então um faz um trabalho de educar o mercado, o outro faz o trabalho de trazer mais segurança para o mercado e assim a gente vê o mercado ficando cada vez mais forte, então esse trabalho em conjunto de todos é extremamente importante e eu quero parabenizar vocês realmente por esse trabalho incrível, né, é uma necessidade do mercado isso que vocês fizeram, então traz segurança para os investidores, traz segurança para as empresas e é isso que a gente busca, né, no mercado, todo mundo quer realmente mais segurança, sempre clareza e tudo mais e isso acaba contribuindo, então parabéns mesmo pelo trabalho de vocês, obrigada por aceitarem esse convite, por estarem aqui com a gente, por explicar um pouquinho, né, de como está funcionando já, né, essa autorregulação aí do mercado, que é extremamente importante para a gente continuar vendo o nosso mercado evoluindo cada vez mais, a gente trazer cada vez mais pessoas para olharem para a tokenização e ver que realmente é o que você falou, né, Rita, não é o bicho de sete cabeças, né, é um mercado muito importante e todo mundo vai ter que entender esse mercado, querendo ou não, afinal, nossa economia será tokenizada, né, como o presidente do Banco Central falou, então a gente vai ver aí o mercado sendo muito falado, né, tokenização sendo falada aí muito nos próximos anos. Bernardo, Rita, quero agradecer demais por vocês estarem aqui, por esse bate-papo maravilhoso e já sabem, né, vocês são de casa, então serão convidados outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos, falar novamente sobre a autorregulação, daqui a um tempo vamos marcar outro podcast para a gente ver como está essa situação e parabéns novamente pelo trabalho de vocês, muito, muito obrigada. Flávia, muito obrigado, foi um prazer estar aqui, Rita, mais uma vez, é ótimo estar contigo, é, marca mesmo, tem que cobrar, cobrar que é importante. Eu marco, eu encontro o Bernardo, os avanços falam, tem um podcast online. É, mas tem que cobrar, mas muito bom, Flávia, eu acho que esse é, eu acho que esse é o caminho para a gente sempre estar junto e falando do assunto de uma forma leve, eu acho que esse é o ponto, né, de uma forma clara e leve para todos que nos ouvem a gente consiga levar esse ponto adiante. Descomplicar o mercado, é isso que a gente quer dizer. Descomplicar o mercado, esse é o nosso lema. Quer dizer, aproveitando o descomplicar, né, e você comentou também do descomplique, para quem quer saber sobre tokenização, o que é, como funciona, tokenização de mercado de capitais, de crédito, a gente tem muito conteúdo de graça, vídeo, texto, enfim, tudo que vocês quiserem saber no descomplique.com.br. Ela tem muita coisa legal, tenho certeza que vocês vão gostar, muito conteúdo que a gente faz aí, com carinho, muita dedicação, realmente, para educar vocês, trazer mais segurança, mais transparência também para o mercado, para os investidores, para as empresas que querem entender e entrar no mercado de tokenização de ativos, então, acessem lá, tenho certeza que vocês vão gostar. Semana que vem, gente, tem mais tokenização para vocês, espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem, façam aquele barulho aí para a gente divulgar esse podcast, que é super importante a gente levar a informação para as mais pessoas. Muito obrigada, Bernardo, muito obrigada, Rita, novamente. Obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.